Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, boa tarde a todos Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz nossa fogueirinha, galera Hoje é dia de São João, dia 24 de junho E a gente, como um bom nordestino Tem mais nossa tradição de fazer nossa fogueirinha Olha lá, meu filho Nilcinho tá preparando A linha ali no local Essa linha aí que a gente colheu aí dentro dos matos, uma linha seca Vai estar utilizando ela pra fazer nossa fogueira Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Acompanhem o nosso vídeo e vamos pro vídeo, galera Tá aí, pessoal A linha zona top, hein, Nilcinho Uma linha muito boa, galera Bem sequinha A gente cobriu aqui com a lona Porque choveu bastante ontem, né Porque a gente tem uma tradição aqui de fazer nossa fogueira na véspera Hoje foi dia 23 e não deu pra gente fazer a fogueira Chovendo muito, graças a Deus E hoje a gente vai tentar fazer nossa fogueirinha E compartilhar com todos vocês Vamos tentar gravar aqui Como é que a gente faz nossa fogueira Olha o molecão Felipe chegando E aí, Felipe Felipe tá na área Meu sobrinho Felipe Molecão aí Fazer a fogueira com a gente Vai acompanhando, galera Se gostar aí, comenta Compartilha Então, vamos pro carro Começar a fazer a fogueira pra vocês verem aí Vou botar pra acender Olha aí, turma Vamos começar fazendo com a linha mais fina Já botemos aqui dois ferros Pra sustentar a fogueira Porque na hora que ela estiver queimando Dá uma sustentabilidade maior Pra a fogueira nem espalhar Eu vou acender Vai acender, Felipe? Eu vou acender A gente começa botando a linha mais fina no meio Vou botar uma linha mais grossa aqui no lado É que eu não sei mesmo Tá bom não fazer não? Uhum Felipe vai aprender a fazer a fogueira agora Olha aí, Felipe Pegar uma linha mais grossa A gente tá no lado 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 Colocar uma regulação aqui do lado Aí, ó Eu consigo levantar Felipe, eu vou fazer só a fogueira, Felipe? Não Depois chega me ajudar Chega pra cá Eu tô te ajudando Pra carregar a linha Traga pra cá, Felipe Pra dar certo Aqui Hum Olha aí, tá vendo? É de pequeno que você aprende, né, Maria? Sim Você ajuda Isso aí, bota a mão na massa ligeira E esses? Vamos botar logo esses mais finos no meio Mais finos? É Colocar esses mais finos aqui no meio Colocando aqui pra gente já acender Já, já É de monte Ela tá escuricendo Não tá homem Então, bota tudo isso daqui Bota ela pra cá E fica seca Hoje É de colocar por cima E o prato é mais fina, Felipe? Logra Hã? Essa é mais fina no meio Pra acender ela Não tem sem jorça Ela não pega não Assim? Eu pensava que agora Era a outra Aí, Felipe Bota na força aí A gente tem uma tradição aqui Da gente fazer a fogueira aqui Na véspera de São Pedro Santo Antônio e São João Né, Felipe? Hoje em dia de São João Tá essa fogueirona aqui pra você ver Hum Por um menos Tem bastante lenha, viu? Tem lenha, não tem pra gente fazer? Tem lenha com força Eu pensava que era só uma lenha Gosto da lenha Ai, ó Pega uma mais grossa pra mim, Felipe Essa? Sim Sim Isso, devagar pra se machucar Agora vou Agora vou pegar A mais alta do que ela Essa é pesada, Felipe Essa é gigante Felipe tem força Olha só Olha Ele tem força Ele tem força Ele tem força, hein, Maria Carregando duas logo Eita Tão no talento dele Meu Deus Ele tem força É Não é pesada Nada Porque é pesada Porque é muito Eu sou mais forte Aí Felipe dando show Tá gostando de Maria Felipe aí é desenrolado Já aprendeu a fazer a fogueira sozinho Aí ó Não pega nada Eu vou pegar Eu quero botar no meio Coloca aí, embala nesse cantinho E pra topar esse buraco Você botar um aqui Colocar um aqui, aí, nesse canto É Vamos colocar um sininho aqui no meio Nossos fogueiros tomando fogo Foi bonito a nossa fogueira Felipe? Tá Filipe dando show aqui na montagem da fogueira Bota um pedacinho aqui nesse canto E o outro Bota no meio aí que nós botamos Foi isso aí pessoal A gente tem a tradição da gente A gente tá fazendo nossa fogueira né Que eu tô falando pra vocês É assim ó E é de qualquer forma que a gente faz não Sempre embalando Bastante cuidado da linha Pra ela ficar Bem juntinha aqui Pra queimar bem direitinho Essa roupa tá na frente depois Fazer uns cavacos Vamos botar uns cavacos em cima Vou pegar uns agulha Vou pegar uns agulha Vai mais seco né É Mas pra mim eu quero botar mais fina Vai botar mais fina em cima Comenta aí pessoal Comenta aí se você tem tradição da sua região aí de fazer a fogueira A gente tá o destino aqui A gente ama fazer nossa fogueira no tempo de São João Porque hoje a noite eu quero ver essa fogueira se vai acender Vamos acender agora Vamos terminar Vamos terminar pessoal Não tenta não Vamos terminar aqui Nós vamos já Só pegar o fogo pra cima aí pra vocês verem Acender essa fogueira Vamos acender E assim carregando a lenha Pega direitinho filho Bota direitinho Agora é esse É esse mais grosso pra gente colocar aqui Esse aqui é? Sim Vai com o dedinho Vai machucar o dedinho Tá Pegar no dedinho e machuca Eita Vai cair Vai cair Isso Bota essa daí Bota essa outra em meio Essa pra cá Olha como tá ficando linda essa fogueira E aí como tá ficando linda essa fogueira Tá me ajudando Tá ficando linda ou não tá? Tá É Tá ficando linda demais hein Maria Olha pessoal Quase finalizado aqui nessa fogueira Vou cortar só alguns pedacinhos de lenha Pra botar aqui ó Pra não me tocar fogo Bota aqui por cima filho Pode colocar aqui por cima Por isso eu vou Botar mais aqui pra gente arrastar A cender essa fogueira Comenta aí pessoal Comenta Compartilha dos amigos Se não é inscrito aí Se inscreve no nosso canal Se gostar Aquele ver o Felipe nos ajudando De pequeno aí A geração futura Já aprendendo como é A tradição De ser junina Aqui no Nordeste Olha Tá colocando todo jeito Eu vou dar só uma ajeitadinha ali Dá uma embaladinha Mas o moleque Bota pra gerar no trabalho Aqui Pode tomar alguma coisa? Não A guia tá bom Tá bom Quando ela for queimando A gente vê né Felipe Pode tomar alguma lenha Tá Eu acho que vai Eu acho que essa fogueira Vai ser a maior de todas Vai ser a maior de todas Porque você vai botar uma de lenha aqui Pronto Isso aqui Tá perfeito Vai queimar uma de lenha Será? Tá perfeito E daí aqui você vai fazer Como vai botar Eu vou botar aqui Um pedacinho aqui É Eu acho que vai dar certo Eu vou botar aqui Eu vou botar fogo aqui Apesar que você irá Enxergar um no outro Pra acender a fogueira Olha aí galera Felipe quer que a gente Passa a noite todinha Tendo acender a fogueira Relando um assim Um no outro Ela é assim ó Relando Será que dá certo Essa eleição dele Maria? Dá nada Felipe Demora Isso aí é só em filme Que acontece É porque quando eu vejo No desenho Eu acho E é no desenho? É no desenho da Mônica Ela consegue fazer Acender o fogo? É Aí ela Alça e bolinha De pra ela Fazer a cabana Ah mas a gente aqui Não tá sem tempo De fazer isso É Maria? Ah mas eu não vi Uma fogueira Dá pra pagar Que eu vou Torar esse gato Aí Olha aí pessoal Como ficou nessa fogueira aí Com a ajuda do Filipão Aqui né Felipe? Moleque aí Nova geração aí Dando show No talento na fogueirona Deixa eu só anotar Pra nossa fogueira aqui galera Deixa eu anotar aí Nosso comentário Vamos começar a acender agora né Maria? Ficou bom ou não ficou Maria? Ficou Vamos melhor soltar As bombinhas Felipe Vamos soltar umas bombinhas Ou não vamos? Com cuidado né? Com segurança Vamos soltar umas bombinhas também galera Vai soltar um chuveirinho Acompanha aí pessoal Vamos tocar fogo Nossa fogueirona Só pra você bem de pertinho Como é que ficou Olha aí pessoal Que fogueira linda aí Fogueirão Olha o Nilcinho aí Toca fogo nisso Vamos pegar um plástico Pra gente tocar fogo Olha aí Deixa eu anotar Como é que ficou Aqui nossa fogueira A gente tem a tradição Da gente aí pessoal Nesses três dias Santo Antônio São Pedro São João A gente faz nossa fogueirona Olha como é que tá Vamos tocar fogo agora Pra vocês verem Aê pessoal Vocês não acenderam aqui Tô com dificuldade Mas tô no papelãozinho Tá dando certo né Maria Uhum A pai acendeu a fogueira Devagarzinho Mas acendendo Quando a terra é com o fogo bem Bem alto Vocês vão ver Como é que fica ali Quanto que fosse Cuidado mas eu e o seu Então vocês não acenderem E você tá ali pegando os macos Tô pegando um capizinho A ideia do capizinho foi boa Um capizinho seco Rapidinho ele levantou Só papelão Tava dando muito certo Olha pessoal Graças a Deus Comeando a acender aí Isso me deu a ideia De dar um capizinho seco Bota aí em cima Capizinho seco Tá igual combustível mesmo Igual gasolina Olha Tá só papelão Mas tá dando muito certo não O fogo tá aumentando O fogo tá aumentando O fogo tá aumentando Já já a gente precisa Uma carninha Um milhozinho Milho não vai ter hoje não Milho que a gente comeu tudo ontem Tá aí pessoal Vai pegando mais fogo Pra você saber Essa tradição da gente Aqui no Nordeste Fazer essas fogueiras Esses três dias Típicos aí Desses santos Comenta aí Você tá gostando Olha a fogueira Tá começando a acender Quando o fogo estiver bem aceso Vou mostrar pra você A fumaça Tem um bocado de fumaça Olha a fumaça Olha aí Maria mostra aí Nosso espetáculo Sem vão Maria Mostra essa bandeirola Aqui tá a área Mostra ali Você coloca o fogo Mais no centro Tá isso que ele vai Tá isso que ele vai Tá E aí 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 Tudo lindo Hein Maria Hum Mostra aí pessoal Enfeitado já Aqui Nós acenderíamos já Preparar ali Um churrasqueiro Pra já assar uma carne Né Maria Pra dar certo É Isso aí Pegando mais capim E após A gente acendeu O fogo Aqui ó Eu tô aqui Assoprando Devagarzinho Tá um pouco Tímido Mas acendendo O capim Que você botou aqui Foi Deu certo demais Só põe devagarzinho Aqui Ele vai dando certo Foi isso aí pessoal Nossa tradição Nordestina Esse festejuninho É aí Uma das principais É fazer nossa fogueira Vai estar agradecendo Agradecendo aos santos Pelas nossas bênçãos Alcançadas Principalmente na agricultura Sem passado De geração Nossos avós Antepassado Tá É São João São Pedro Santo Antônio Construindo nossa fogueirinha Isso aí Eu acho que lá do céu Ele veio nosso fogo Aqui embaixo Agradecendo Tem que acender Quando tiver bem acesinha A gente vai voltar Pra mostrar pra vocês Viu Tá aí pessoal Tamo na peleja aqui Nossa fogueira tá pegando fogo Devagarzinho Tá pegando fogo Deixa eu soltar aqui um Rapitinho gaiato galera Ó Respondei de lá Agora é com a gente Vamos assim Vamos fazer a resposta Apagado Ó Ele soltou um ali Agora nós vamos responder galera A altura Vai um Vai ele Sobe Esse nem estourou galera Vamos pro segundo Ele demorou hein Maria Demorou pessoal Vamos acender Subiu e não estourou Esse falhou Solta outro aí Nessinho Vai mais Subiu Ó o cachorrinho Sai daí garoto Deixa ele aí Deixa ele aí pra ele ver Isso aí você faz fogo Só faz gritar Aí meu O cachorrinho tá meio fofo galera O cachorrinho ganhado Você fez só gritar Mas não explodiu não Só toma aí Nessinho Só tá um rojãozinha galera É só escurecer pessoal Na boquinha da noite Todos os vizinhos aí Começando soltar uns fogozinho também Pra agradecer Vamos pra essa Essa é boa galera Essa é boa Rápapete não Doguinho O cachorro não pode Ir uma bomba não Corre pra cima galera É cachorro bombeiro Viu Olha aí pessoal Essa fogueirinha Tá meio tímida Mas aos poucos Tá acendendo Viu Olha que luxo A zona tá aí Tá no ponto Viu Olha aí galera Como é que tá Devagarzinho pessoal Vai pegando fogo Viu Aí que lá Renda o sim Pessoal Mostra aí Nessinho Essa brincadeira aí Olha o tamanho galera Ó Seca essa revezoada Pessoal tudo com consciência Viu Aqui tem o maior cuidado De acender Não pode brincar com isso não Viu Graças a você Seu muito acidente aí É A gente A gente brinca assim Mas tem que soltar fogo Com consciência galera A gente não aconselha Todo mundo tá soltando não Principalmente criança Olha o nosso fogueir Tá pegando fogo Vamos lá soltar essas bombinhas E essa vamos gravar pra vocês Porque o tiro aí é grande galera Deu pra gravar Nós gravamos Mas se não Nós recorremos de perto Recorremos de perto Quando tocar fogo Recorremos de perto Olha aí pessoal E os vizinhos estão tudo Tudo nas festas galera Ó Todo mundo agradecendo a São João Por mais um dia Maravilhoso galera A véspera foi só de chuva E hoje foi assim ó Encerrando o dia aqui ó Com esse final de tarde E abençoado Foi um dia todo de sol galera Olha como tá perfeito Tá vendo Olha aí pessoal Depois de umas meia hora Tentando aqui O Nilcinho Sendo até com um abanador A nossa fogueira tá assim galera Agora ela pegou pessoal Olha como é que tá A belezura aí ó Maravilhoso mesmo Fumaça ilusão Mas agora ela vai embora Agora o bicho pegou mesmo Com a ajuda do galegão Felipe A gente conseguiu Finalizar a nossa fogueira Já Já tá escurecendo galera Escurecendo A gente vai Adiantar aqui Eita turma Agora pegou viu Assim tá ali Então a gente já Dei a churrasqueira E agora a fogueirona pegou mesmo Agora tá quente no ninho Assim tá ali A banana ali Com a churrasqueira A fogueira agora pegou O vento bateu Agora vai Olha aí pessoal Como tá bonito As fogueiras Agora tá perfeito Aí o Nilcinho Tá todo de bola Escureceu e nós batalhando Tá faltando o que? Uma carlinha assada É Vamos já assar Olha aí galera Tá top Tá aí pessoal Depois que eu pelejei Mais de meia hora Aí o Nilcinho Conseguimos acender Graças a Deus Nossa fogueirona Como é que tá aí A fogueira de São João Tá acesa Espero que tenham gostado A tradição da gente Nordestino Fazer nossa fogueira Todos os anos Nesses três dias de festa São João São Pedro São José Essa fogueirona de São João Tá feita Acendimos Demorou Mas deu certo Graças a Deus Espero que tenham gostado Desse vídeo de hoje Vídeo arretado Fiquem todos com Deus galera Até a próxima Valeu pessoal